A CIDADE NO BRASIL Já fiquem raros. Não se sentem que não é preciso. Estás boa. Tudo bem? Então, que bela charadeira. Não, tu és ali. Ai, graças. Ainda estou a recuperar. Já estou um bocado irritado de estar aqui sentado, honestamente. Por sei, sei que não vou estar. Está muito forte. Temos aqui umas coisas giras para ti, juro que temos. Está muito forte. Está bem? Inês, queres começar? Vamos a isto. Agora que ele já chorou e tudo, já está no chão. Vamos lá. João Mazarra, estás na fila do supermercado. Ah é? Estou? Está bem. Pois estou. Sim senhor. Está mais calma agora? Sim senhor. Vês uma revista cor-de-rosa com a tua cara? Assim quando estás a pagar, sabes? Assim naqueles preparados. Não curto pá, não curto. Pegas para ler ou não? Não quer dizer que vais pagar? Vais lá buscar. É pá, não. Quando isso acontece realmente a curiosidade é grande, mas tenho vergonha. Não queres ser vista a ler uma revista contigo na casa? Não, não, não. Compre ao meu irmão. Ok. Muito bem. Vai lá tu, não é? O Toninho. Beijinho para o Toninho. Ó João, muitas pessoas pediram para nós fazermos esta pergunta. Claro, faz, claro. Sim senhor. É, nas palavras de uma colega tua, Beatriz Gosta, pergunta que não quero calar. São 16 centímetros. Ah, não é isso. 16. Deves estar cá com uma moral. Não tem a ver com isso. Desculpa. Quem é que acabou a relação? Tu ou Jéssica? Olha, eu não gosto de falar sobre isso. Claro. Mas a Jéssica já falou. Pronto. Já? Já, ela já disse para o quê? Mas o que é que ela disse? Ah, ela disse que fui eu. Ah, então. Mas eu acho por acaso que não fui. Achas que não foste? Não, não, não. Acho que não vai terminar nunca, não é? Não, não, não. Eu acho que não fui. Acho que não fui. Ficou ali dúbio. Tá bem, aceito, aceito. Foi ela por ter sido muito parvinha. Não, estou a brincar. É pá, estou a brincar. É pá, estou a brincar. Não estás nada. Estou descontrolado. Não, estás ótimo. É do mega ácido. Este é o problema. Já sabia. Estás a ver tu aqui. Estás ótimo. Olha, então vamos lá. Que pessoa é que tu gostavas que tivesse entrado nos direitos do bicho e que nunca chegou a entrar? Olha a minha mãe, por acaso. Não chegou, não entrou. Gostava porque era uma maneira também de projetá-la um bocado. A tua mãe. E ela a ganhar mais seguidores. Sim. A tua mãe pode ser uma boa influencer? Não faço ideia. Ai, pode, pode. A tua mãe é a maior. Mas eu apostei no bicho. Deixei, ela vai mãe, vai. Deixem-na estar. Mas pode ser. Realmente está a fazer, está a resultar aquilo, acho eu. Está com 5 mil, está com metade do meu cão. Mas qual é que é o Instagram da tua mãe, já agora? Não é verdade, o Maravilha, o meu cão, Maravilha World, está agora com 10 mil, 11 mil. A minha mãe está com metade. Está a chegar aos 5 mil. Um bocadinho menos de metade. Mas então sigam a Sally Titi. É engraçado que a minha mãe, por acaso, esforça-se imenso. E o meu cão, pá. Mas o teu cão... O teu cão... Só posa. O teu cão recebe prósis para cães? Epá, não. Isso também cria alguma inquietação. Que é, não está a render muito para o meu cão. Também não há muitos produtos, se calhar. E o gajo está um bocado em baixo, está. Podes só dizer qual é a página do Instagram da tua mãe para as pessoas seguirem? Posso. A página do Instagram da minha mãe é a Sally Titi. Vai buscar. E ela diz que quando chegar aos 5 mil, deve ser agora... Faz o quê? Pois é isso. Não sei. Esse é o meu problema. Vai fazer o quê? Ela diz que tens de ver o que é que eu vou fazer. Mas não vai ser coisa boa, pá. Vai ser uma dança. Deve ser uma dança. Bem, então espera aí. Não vamos mais longe. Não vamos mais longe. Estamos a falar da tua mãe. Pois estamos, já reparei. Que eu gosto muito. Quer dizer... E a tua mãe... A tua mãe... A tua mãe, João. A tua mãe... Sim. Mandou-te uma pergunta. É verdade. Ai, que caralho. Portanto, vamos... Sally Titi. Venha-te lá. A maior do mundo. Sally Titi. Mandou-te uma pergunta bem bonita. Ah é? Sim, sim. E é isso que vamos ouvir. Muito bem, estamos à espera que a pergunta entre, não é? É isso mesmo. Boa noite, mena. Boa noite, Inês. A maior. Boa noite, cinco para a meia-noite. E boa noite, meu querido João. E todos os fãs deste programa. Então, eu estou aqui, um pouquinho como Sally Titi. Aquela Sally Titi que sabe umas coisas e que também é mãe de João. Porque este número todo aqui, desta gola fantástica da Celgas e este colar de nabo e este chaplin que a Sally Titi põe sempre, já é um bocadinho conhecido nesta quarentena. Então, o que é que eu queria perguntar ao João? Queria perguntar que ele se recorde de um episódio em que ele ia morrendo queimado ou ia queimar uma casa inteira e não disse nada à mãe. Ele ligou a outra pessoa e muito importante, eu gostaria de saber, era que ele contasse se se lembra e que contasse o que é que estava a fazer. E com quem? E como foi? E como é que ficou no outro dia a mãe? Uma grande salva de palmas para a Célia, que é a maior. Sally Titi. Sigam Sally Titi. Mas, João, só para esclarecer uma coisa. Célia Titi é só quando ela está debaixo das células e nabo, é isso? Sim, ela realmente costuma cobrir-se de vegetais para encarnar um bocado este alter ego dela. Ok. Mas é divertido. Mas vais responder à pergunta. Exato, agora queremos saber, portanto, quase queimaste uma casa ou queimaste mesmo, não disseste nada à tua mãe e estavas a fazer qualquer coisa com alguém, como é que vai ser isso? Corriou o ano de 2003. Certo. Eu era jovem, era apaixonado. Estava numa relação, a minha primeira relação, a primeira mulher que acolhi nos meus braços, a primeira mulher que acolhi noutros sítios. Ok. E tinha preparado uma noite romântica, na ausência da minha mãe em casa. Aqueço o quarto, deixo o quarto aquecer, preparo um bom banho de imersão. Ai, meu Deus. E no momento em que há espuma do banho, em que mergulhamos as nossas pernas na água, vem um enorme cheiro a queimado. Ok. O quarto estava a arder. On fire. Estava... Aquela que poderia ser uma noite romântica e uma noite de amor intenso, acabou por se tornar num grande inferno e num quarto completamente chamuscado. É esta a história. Ok. Obrigado por ouvirem, não é? Muito obrigada pela partilha. Nada, é um prazer, é um prazer estar aqui. Olha, e João, tenho-te a dizer que já me deram informação, que a tua mãe já passou os 5200 seguidores. Muito bem, muito bem, então vou ter uma dança exótica. Sim, sim. Com nabos e telgas. Vai a ver, vai a ver. Muito bem. Olha, já que estamos aqui a falar de vegetais... Sim, sim. Aproveita para falar de tudo, então. Alguma das crianças da Árvore dos Segredos dos Desejos... Árvore dos Segredos é ótimo, que é um mix de Casa dos Segredos com Árvore dos Desejos. Sim, mas é um mix estranho. Admiro. Sim. Alguma das crianças da Árvore dos Desejos era, no fundo, um fidelho insuportável? Ah, sim, sim, vários. Não, repara, para mim, as crianças são como os adultos e como os cães. Alguns que são muito fixos e outros que são muito parvinhos. E eu não gosto de todos. Honestidade inteligente. Portanto, há uns que sim. Claro que não vou dizer nomes porque é chato para as crianças, não é? Claro. E os traumas infantis depois perpetuam-se pela vida inteira. Para sempre. E não queres ser responsável, claro. Não, não. Acabaste traumatizar meio Portugal neste momento. Não, foi uma má resposta. Ah, desculpe. Não, não, foi honestidade errada. É sincera, não é? Há crianças que são muito irritantes, não é? Não posso dizer... É verdade, é sim, senhora. É verdade. Olha, vamos entrar em alta pressão, Inês. Vamos a isto. A alta pressão desta semana para o João Lanzarra é muito especial. Ah, sim? Sim, claro. Nós partilhamos, na verdade, partilhamos muitos amigos em comum. Mas antes disso, a alta pressão tem muito a ver com uma fotografia que já vimos e que vamos agora rever. A alta pressão tem a ver com isto, João. Conseguimos ver a fotografia, por favor. Cá está. Mostra aí, justo. Cá, alma, que vais ver. Cá está. E portanto, Vilas... Isto, bom, isto era uma brincadeira. Não é? Mas... Não. Nem pensar. Não, ok, ok. Não, não. Nem pensar, nem pensar. Agora, posso rapar outra coisa qualquer. Ok. Vilas, arranjei uma extensão para ligar isso. Inesperado? Não, não, não. Arranjei uma extensão. Vamos ligar isso. Espera aí, espera aí. Isto foi um pouco inesperado. Vamos ligar isso. Arranjei uma extensão. Mas enquanto ligamos uma extensão... Eu agora vou gravar mais... Vou agora trabalhar daqui a duas semanas e não posso, de repente, apresentar-me em frente às crianças com... Com certeza. Com cabeça rapada, não é? Com certeza. Só por isto. Só por isto. Se não era o skiné dos desejos. Isto era estranho. Isto era estranho. Enquanto ligamos... Oh, justo, mostra aí, porque nós temos um grande amiguinho... Não, mas espera aí, espera aí. Não querem passar à frente. Vamos, vamos passar à frente enquanto estamos a ligar a máquina. Adoro ele a fazer a sugestão. Nós temos uma... Já está ligada? O que é que gostavas de rapar, João? O que é que queres rapar? Queres rapar o rabo do porco? Não tens pelo? Aí não tens muito pelo. O que é que podes rapar a barba? O rabo não... Acho que não é fixe. Por acaso é engraçado que a pergunta também tem bastante... Epá, também não tens de retar a rapar os braços. Rami, do que é que eu vou rapar? Não é? Queres rapar a nuca? Epá, posso dar um toquezinho na barba. Ok, força. Mas um toquezinho? Quer rapar só aqui? Espera aí, posso... É pá... É como vir ao barbeiro, quer dizer. É, é. Não é nada espetacular. Mas isto é ótima televisão. E a barriga, João Mazarra? É ótima televisão. Olhe para isto. Que maravilha. Que momento televisivo de grande qualidade. Se isto faz, pode ser chato. Pode. Mas olha, enquanto estás... Oh, oh, oh... Mostra aí. Enquanto o João está... Está a fazer isto. Nós partilhamos um amigo em comum. Desculpa lá. E ele também te mandou um recadinho para o João Mazarra. Olha, tens de responder, senão rapaz tens de responder à pergunta. Seja velha. Responde, responde, colega. Olá, Inês. Lá, mena, meu amor mais lindo do mundo. Mazarra, uma pergunta para ti. Cu peludo ou cu de cão? O que é que tu preferes? Ok. O que é que preferes? É importante definir-vos um bocadinho o conceito de cu de cão para estarmos todos no mesmo... Estarmos bem situados. O que é que é um cu de cão? Alguém sabe? Ah, eu sei que tu sabias. Oh, cu de cão? Epá, é assim... Eu posso escrever exatamente a quantidade de pelos que tenho no rabo, se realmente há essa curiosidade. Que é um bocadinho... Não, se calhar é um bocado... É tipo um braço? Não, é tipo um bocado esta parte do braço. Ou seja, por acaso é um pelo que não incomoda e que não... Imagina, eu por acaso faço a titula só nas costas. Ok, só nas costas. E pergunto-me sempre, quer rabo? E digo, não. Quer rabo? Põe a pessoa no ar ao João do Amazaga! Tá, está bom. Não, parei. Cuidado! É o que? Não.